Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilos? Oh, que legal, gente! Nós vamos para mais um Liceu do Maza, hein? E no Liceu do Maza nós estamos falando sobre calor. É uma época propícia para falar sobre calor, afinal de contas, nós estamos nos aproximando do inverno astronômico, apesar que as temperaturas já caíram e você está sentindo, é, na prática, o que significa redução de temperatura, aumento de temperatura, transferência de energia térmica. Então, já que nós estamos falando dessa temática, nós poderíamos falar hoje sobre os processos de propagação do calor. Uai, eu achei que quando dois corpos tivessem temperaturas diferentes, ao estar próximos, colados, ligados, seria suficiente para que existisse transferência de energia térmica do mais quente para o mais frio. Sim, isso é uma evidência, isto é uma verdade. Só que existe mais de uma maneira de ocorrer a passagem de energia térmica de um corpo para o outro. Vamos começar a conhecer isto nesta aula de hoje. A transferência de energia térmica ocorre naturalmente de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Essa propagação pode se dar por diferentes processos. Então, inicialmente, nós tivemos, no texto, uma conclusão daquilo que a gente veio falando nas últimas duas aulas. A novidade é essas formas diferenciais diferentes de propagação, que são as que nós estudaremos nas próximas aulas. A primeira é a condução térmica, a segunda é a convecção térmica, a terceira é a radiação térmica ou irradiação. Então, para o nosso nível, com o nosso nível de conhecimento, há três maneiras de se propagar a energia térmica. Condução térmica, convecção térmica, radiação térmica ou irradiação. Tudo bem? Não se esqueça de acompanhar as próximas aulas, que aí nós explicaremos a condução, a convecção e a radiação térmica. Antes de irmos embora, mais uma dica. Se você está prestando aí um concurso, se você está prestando uma academia militar, onde é cobrado ciências, ou mesmo se você é concurseiro, vestibulando, emenseiro, cuidado, hein? Cuidado! É comum alguém dizer, puxa, que calor! Pois é, cientificamente a expressão está errada. Está incorreta. Por quê? Porque a grandeza ligada, a sensação de quente e frio, é a temperatura. Calor é energia térmica, transferida entre corpos, com temperaturas diferentes. Então, o correto seria, puxa, que dia frio! Puxa, que dia quente! Mas não, puxa, que calor! Claro que no cotidiano, no popular, todo mundo entende a expressão. Mas, numa prova, sobretudo o Enem, que gosta de muita física cotidiana, química cotidiana, é preciso atenção para a expressão. Tudo bem, pessoal? Eu estou ficando por aqui. Vamos encerrar, então, mais uma aula sobre o Liceu do Maza, sobre a parte de física. Até! Tudo de bom! Até a próxima! Tchau, tchau, tchau!